Muitas de vocês até sabem onde tem que agir, o que tem que fazer, mas o medo te trava. E não existe ausência de medo. Quando a gente vai empreender, não existe você esperar o medo passar para ir empreender. Quando você vai realizar os seus sonhos de vender pela internet, não existe um momento que acaba o medo e aí você vai lá e realiza. Não existe isso. Existe você entender ferramenta, entender método, entender e ter a mentalidade para diminuir o medo. Existe você ter conhecimento. A única maneira que você tem de amenizar os problemas, os B.O.s que podem acontecer quando você está fazendo algo novo, algo inovador, é com conhecimento. E é normal ter medo. E às vezes você fala assim, ah, está com medo, vai com medo mesmo. Não, está com medo? Minimize o medo com conhecimento e vai. Está com medo? Fala com ele, como diz meu amigo Felipe Lima. Seja bem-vindo, medo. Vamos embora. Por que eu estou sentindo medo? É porque eu não sei? Por que eu estou sentindo medo? É porque eu tenho medo do julgamento? É porque outras pessoas vão falar de mim? É porque eu estou sem estratégia, sem um método? Então, identifica o que te faz ter medo. Porque quando eu mais vendi, foi quando eu aproveitei essas oportunidades de inovação. Lá no início da minha loja, a Francisca Joias, o que aconteceu? Foi a morte do Orkut e o nascimento do Facebook. Entrega e inovação. Agora a gente está vendo o momento do quê? Da Web3. Nós estamos vendo o momento do metaverso. Eu já estou com o terreninho lá no metaverso, construindo a loja da Francisca Joias. Você precisa estar antenada a essas inovações. Porque eu preciso que você entenda que TikTok não é só dancinha. Você precisa ter um método, um passo a passo para poder trabalhar lá no TikTok. E aí tem gente que fala assim, ah, mas eu não sei fazer, para você é fácil. Você tem dois caminhos, ou você aprende a fazer ou você contrata alguém que faça. Porém, quando você está começando um negócio, quando você faz, gera muito mais conexão e você alcança mais pessoas. Aí você tem que tomar uma decisão do seu negócio, qual que é o melhor caminho. Ah, Sabrina, mas eu não sou bonita para aparecer no TikTok. Você pode fazer conteúdo sem aparecer. Ah, mas eu não sei dançar. Você não precisa dançar. Ah, mas o que eu vou fazer lá no TikTok? Eu não tenho aparência, eu não sei falar. Gente, o TikTok é um canal de diversidade. Às vezes eu fico navegando pelo TikTok, tem uma senhorinha que eu sigo, que ela mora na roça e ela mostra o dia a dia dela na roça, carpindo. Entende? Tem gente no TikTok que bomba aquela pequena lô mesmo. Ela é uma mulher com uma deficiência física e ela bombou no TikTok, fez propaganda para a Dell agora. Os comediantes que crescem e escalam no TikTok são pessoas normais, que mostram muitas vezes uma casa simples, uma parede às vezes sem um reboco, uma roça lá no interior do Brasil, seco pra caramba, que eu sou lá daquela região do Vale de Aquechonha. Eu sei como é que é a vida lá e que muitas vezes as pessoas não mostram. O TikTok é uma rede onde você não precisa de grandes edições, que tem espaço pra todo mundo. Alto, pequeno, gordo, magro, diversidade, LGBTQIA+. Tem aquele menino que bomba no TikTok que ele tem o pai e ele sacaneia o pai. Tem a avó da Pomba aqui, que é minha amiga, que bomba no TikTok. Tem a GK, que já fez coleção da Francisca Joias. Tem a Bianca, que eu sou mentora dela. Tem a Bruna, tem tanta gente que decola, tanta marca crescendo no TikTok. Pega o case da Shen, pega o case da Zara. E aí tem gente que fala, será que vende? Vende. Eu posso te assegurar que vende. Só que não vende porque você alcança mais pessoas, vende porque você sabe vender. Você vai vender no TikTok se você souber vender.